O cara é profissional, ele gosta de pegar o pau, ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara, no nome dele é real. Ele mata pra caralho, ele é profissional, ele mata os otários, ele mata todo mundo, ele mata os outros, ele mata o nome dele é real.